Foi uma viagem maluca. Só o e eu estamos apaixonados. Seu galinha! Mas eu prefiro uma viagem maluca com você do que um passeio normal com qualquer outra pessoa. Qual é, Grace? Quem é o médico aqui? Ninguém. Ninguém é médico aqui. É minha melhor amiga. Eu preciso de você. Eu nunca vou usar aparelho auditivo. Acho que é melhor perder a maior parte do que você diz. Sou uma mulher de 80 anos e eu posso levar a p*** do tempo que eu preciso. Essa é minha garota. Eu era a mulher que não sabia que o marido era gay e agora eu sou a mulher que não sabia que o marido era bandido. Bom, da próxima vez, caça com um criminoso gay. Verifica todos os itens. Eu quero um final triunfante pra minha vida, mas ao que parece, eu não fiz nada grandioso. Do que você está falando? Eu uso o vibrador que você inventou toda noite. Às vezes até de manhã. Robert Festa está na área hoje. Você pode ser o Robert normal. Você não pode ter medo o resto da vida. Você tem que enfrentar seus medos. Não, não tenho não. Eu vou ser assassinada. Ai, Deus. Não! Brianna! Quando a gente se aproxima do fim, começa a se perguntar. Quem você é? Você precisa analisar essa raiva dela. Eu te mando o meu arquivo. Eu perdi tempo demais servindo os homens da minha vida. Eu sei do que se trata. Você só quer ficar comigo. Eu quero. Olha, eu sei que você faria qualquer coisa por mim. E eu também. Sabe, não é a primeira vez que a gente pensa que as nossas vidas acabaram. Mas a realidade é que uma de nós vai perder a outra. A menos que a gente dê uma de Thelma e Louise. Que eu toparia. Eu passo. A gente não morreu ainda. O melhor ainda está por vir.